Quer saber como ganhar dinheiro online pela internet? Você pode ganhar até 5 mil reais. Primeiro link da descrição eu te ensino como. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Mas antes eu peço o seu like que ajuda muito no crescimento do canal. Uma bruxa intitulada como Bruxa Sandra Suzy trouxe suas novas previsões recentemente e revelou que ela vê edifícios caindo no Brasil. A mesma ainda disse que prédios velhos e antigos vão começar a cair no Brasil. Ela que é considerada uma bruxa sensitiva fez o alerta em seu canal do Youtube que estará disponível na descrição do vídeo. A mesma revelou que em suas clarivisões viu edifícios caindo. Opinem nos comentários galera, se vocês acreditam que realmente isso pode acontecer ou não. Já deixa o seu like que é muito importante. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho